Eu vou seguir as suas instruções ��ii Census A cara dela Estou a fazer todas as coisas pretas por causa da resolução Sim, ele fica pelado no jogo Nossa... ela é do mal, então. Não A história é... basicamente que ela HA Ter um menino Isaac e ela escuta uma voz de um deus, sei lá de Deus e ela... e o deus fala. Ah, sacrifique do seu filho. Que nem a coisa de Isaac na Bíblia. Mata! E aí ela vai pra cima, mata. Tá bom aqui. Mas como não tem muito a ver com o Pokémon, eu fiquei tipo, ah, o que eu faço então? Mamilos envolvidos. O que eu faço é julgar e ver um pouquinho do Jú. O Jú mandou o Jú. Já tá fechado. Deixa eu ver como fica esse aqui. Mas pera! Que isso? É um mod de Isaac com coisa de Pokémon. Tem o Plus lá ali. Esse é o twistzinho. E tem uma pessoa enforcada lá atrás. Olha que delicada. Que delicadeza. Aqui é o meu save file completo. Esse é meu Jú. Vocês vão escolher assim. Tem o James ali atrás. Escolha aí qual personagem que eu vou jogar. Vai andando. Tem o Flash, Mist. Gary. O Brock. O Squirtle. Nossa, esse Squirtle. O Juss. O James com uma superbanda na Faldust. Charizard. O Capeta. O Sr. Carvalho meio morto. O que é isso do lado? O que é esse roxo do lado? O que é esse roxo do lado? Bonito. Ah, de... Nossa. Esse Shedinja aí. O Shedinja que eu não vou jogar de Shedinja porque não. Mewtwo. Mewtwo. O Meow que eu também não vou jogar de Meow. E o Smeargle. Não, vai com um dos personagens. Escolha aí. Pra mim, vai com a Mist. Por mim é Mist. Pode ser Mist. Porque é mulher. Pode ser. Eita, que? What the hell? Ah, tá. Ah, não tá com os gráficos bonitinho. Que pena aqui. Mas os pokémons estão. Tem estádio. Nossa. Olha esse estádio. Eles mudaram todos os bichos disso pra... Mata, mata. Esse cara de... Pai de 50 anos. Pai bêbado de 50 anos. Ah, esse jogo é meio estilo Zelda 2D. Que você vai explorando... As coisas. Mas a diferença é que... Você bence ele em meia hora. E a cada vez que você joga é diferente. As coisas. Os itens que você acha. What the fuck is. É um Tangler. Você nunca viu um Tangler. É. Soltando os... Cagando os Magnemite. Esses Magnemite era pra ser tipo um bosco no original. Eita. Uma chave. É. Que música era essa? Tem uma música de Viridian. Não sei se é essa que está tocando. Porque está meio bom. Não, não é de Viridian. Mas é de... É de Pokémon eu acho. Ai. Não é. É de Pokémon. Só que é de onde é. É. Ih. É uma escama. Ok. Pensei que era o 10, 15 top. Essas salas aqui que você acha os... Os itens bons. Mas esse item não é. O que é esse bagulho aí? É um Dado. Um D4. Olha. Se eu tivesse mais item até que seria eu não. Não. É. Ah, eu posso fazer isso. Eu posso usar a minha runa de Petro. Trocar o item. Porque vem um item pior ainda. Muito obrigado. Que ele tem no Lula. Parabéns. Ah, Pokémon lixo. Esses... Esos coraçõezinhos eles transformaram em Barry nesse jogo. Nesse mod. Por que o Cococãozinho? O Grimey de Alola. Olha, o Grimey de Alola. Como esse jogo é atualizado. Aranha. 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 Joginho seu medo Jog. Ah! Esse eles não mudaram que é doido de novo. Isso é um boss? Não, é um miniball. Tenho 7 pecados capitais. Esse é o Luxury. Você conseguiu TM para isso. Deixa eu ver qualquer TM. É TM que me faz pequeno. É, é minimize. Coraçãozinho Meu topo vida é cheio Eita, esse ai não é um pokémon Esse ai não é um pokémon A musiquinha de treinador Sim É, eu acho que isso não é um pokémon mesmo Alguns boss eles mudaram pra pokémon Nossa, eu não vou falar nada disso Eu não vou falar nada que ele solta essa igreja branca Não, 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 por favor Depois vocês ficam falando aqui Não, não, não Pior que esse jogo tem umas coisas assim Olha isso, olha isso Ele solta um testículo ainda A musiquinha É, quando você sobe de nível É, quando você sobe de nível Olha, eu consegui um Negócio no rosto da Misty Nossa, que delicado isso Esse foi o chefe Ah, você morreu, parabéns Não, aí cada andar é um mapa diferente Eu tenho que explorar tudo de novo Nossa, eu tenho que não lembrar de onde é essa música Por que esses bichinhos são pokémon também? 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 Chame seus amiguinhos pra assistir a live Opa Um deck de cards A pergunta se muda só as habilidades ou só a skin Esse mod, se eu não me engano, ele muda só as aparências O outro que eu baixei Que eu vou mostrar depois É o Diggard Esse Diggard é muito feliz Vou mostrar depois qual foi o outro mod Não é aquele bicho que eu falei que parecia Olha só o meu inferno esse bicho Que eu fiquei Sei lá quantas horas procurando esse bicho Com a habilidade certa Só que eu não achei Você quando achava só achava com a habilidade normal né É a Libur Que é o mais podre Nossa esse bicho é o inferno Ah esse é um cocô Nossa esse pokémon lixo É um pokémon sorvete Que nojo É um pokémon sorvete Porque a primeira geração não era assim Ele tá andando do lado dos cocôs A primeira geração não tem um pokémon meleca Três pokémons melecas Eu vou pro chefe Acho que eu vou Põe pro chefe Meu Deus o tamanho dessa sala Vamos fazer um chefe fácil Peraera Não vou falar nada Ah para 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 Ah não O pior é que se você falar Não dá não dá O pior é que se você falar coisa Você provavelmente tá certo Não dá não dá Olha isso olha isso O giratina O giratina O giratina O giratina é o demônio Não eu tenho que Ah essa carta ainda não tem uma dada Mas o giratina é um demônio É literalmente É O que é isso? São mosquinhas Mosquinhas aliadas É o Sasuke Nossa obrigado Sato Padrão Eita mais pokémon lixo O nova Credo O que o Lucas perguntou? É isso Tem que engraçar Ai Vamos ver mais um andar É mal triste Quando eu tinha jogado a outra vez Estava trocado a skin do mapa também Isso não é um pokémon Sad É eu acho que não é um pokémon né É não sei Acho que você é vendido da criancinha Bomba please Ei bomba Ta vendo Ta vendo que tem uma pedra diferente aqui Sim Se eu explodir ela Vou conseguir algumas poesinhas No caso vem um coração Cinza Eita Eita o primeiro pokémon Olha o Raidon Meio fusão com o Snorlax Com o Obat Esse Obat ai Ta meio obeso esse bicho O Raidon eu não consigo botar nele A cara dele A cara dele A musiquinha se não me engano é do Team Napa O Team Mago na base dele Eita consegui o card do Capeta Olha eu fui pra sala do anjo Nossa É o Thundurus É o Thundurus E um outro bicho Isso é do Aesok Eu não sei o que o Thundurus faz viu A porta é do Arceus Não sei se eu pego o Thundurus pra testar o que ele é Ou se eu pego o item que eu sei que é bom Thundurus Ah pega o Thundurus Não pega o Thundurus A gente quer conhecer o que ele faz Ah só isso Obrigado Obrigado pela Beleza então Pela boa escolha Ah o Pokémon lendário Como que é uma má escolha Na verdade ele não é tão ruim Mas o outro é melhor Ele derrota qualquer um Ele é um lendário Ele é um lendário Ele me protege de Olha é o Espiritomb Agora que eu percebi que é o Espiritomb Ah Ropip Ah e o Pokémon que você falou que era inútil Na verdade ele Ele é É nada O bom é que eu acabei de matar um Pokémon e ele começou a sangrar Vocês não viram isso né Não é esse chão aí tudo Alô Cheiro de sangue Não é sangue é Consegui um Thames Olha 3 Thames É Brick Break Focus Punch E Toxic Esse Giglet é muito bonitinho Ah tem um Shiny É um azulzinho Sim É o Giglet Shiny Pega ele Pega ele Pega Pega que tem um item nesse jogo Sem ser mod Que é uma Pokebola Sim E você pode capturar os monstros Tem um item também baseado em Pokémon GO Se eu achar aqui eu vou pegar E ai você usa os Pokémons Hã? Ah não tenho o que fazer Nossa o que aconteceu com a Mystic Lá tá meio Tá meio pelada né Tá meio Normal quando você tá nesse jogo Eu acho que é mesmo o tema da base secreta Da equipe Aqua e da equipe Magna Sim Sim Tem que seguir com o Obat ai Ei Tem que seguir com o Obat ai Eu gosto do Obat Eu acho ele felizinho O Rider não consegue me matar Tem que matar os monstros Ah não vou muito pra cara dele não Eu acho ele felizinho Ah beleza então Beleeeza Beleeeza Essa pessoa é tipo Hummm É Que isso Raida morreu Ah não esse bicho não Que isso É porque é ruim Eu não tenho bomba Catacumbas Ah vamo nessa VAMO NESSA É o gordinho É o pequeno gordinho Eita Eita Capeta Você viu é o que ele faz Ai Ah ele fez isso só Pera 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 Joguinho É Muito gay Mano dando um que nem trouxa Não sei onde eu tomo Eu sou Ha Essa misty pelada ai Ah eles poderiam ter colocado os boss Se não os pokémon Tem bastante boss Tem bastante boss que não sei o que eles botariam É Mas eu acho que alguns boss eram É bom Isso ai é o Darkrai Não pode Você ta na live Você vai morrer na live Danilo Isso ai é o Round 1 Bicho chifrudo Pokémon chifrudo Pokémon tinhoso Pelo menos o item que eu vou conseguir ver o segundo Eu espero Lalalala A culpa é de vocês que me fizeram escolher os itens Morreu 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 Nossa esse item enorme Fiquei nem nele É uma caixa É uma caixa Mas caixa que vem aqui Ah tem um Valtor galinha Bolas de aço Eita Vou falar nada Bolas de aço Ok Que isso? Que isso mesmo card Ou bombeira É Pokémon TCG Opa esse é bom Vou aproveitar que tem um coração sobrando aqui Pera 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 Eu to com dinheiro pra ir na loja Será que é o The Wood? Para de ser menino consumista Consumismo é bom Viva o capitalismo Fora o comunismo É por isso que o mundo esta assim É seiii Sim senhorzinho E agora é uma combinação boa 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 Curti as combinação Di o guinho é gay Esse item que eu peguei Ele dobra os efeitos dos cards Quem que os cards fazem? Cada card tem uma especialidade Cada card tem uma especialidade The Stars por exemplo Cada card traz uma coisa Eu vou usar agora no começo Pra vocês verem Morreu É O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um gume chupando uma cruz com pernas esse é pra ser de pokémon, esse não é original esse é pokémon ou é de undertale que ficou undertale ops, falei ah, o beijo da serpente, é uma boca de se vai aaaah, é um árbol que eu acho eu pensava que era um escudo que tinha um rosto e tava chorando o rosto bronzer bronzer agora meus coisas vão ficar os inimigos vão ficar envenenados de vez em quando agora você é do tipo venenoso então só venenosa 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 erva venenosa poema de sei lá quem que canta por que canta isso não é ritali não você viu que a gente tem muita cultura talvez seja esse cocôzinho de duas caras esse cocôzinho que não é e faz até barulho de cocô não é nenhum pokémon ah ai meu deus esse Surskit eu não lembro qual a cor do Surskit shine não sei se é roxinha isso, boa, eu pisei em cima do fogo ah, esses bizurinho que ele solta podia ser um pokémon também mas você tá vendo tanto de coração que já tá droppando por causa desse esse Surskit ah, morreu que isso, você matou tudo eu tô com o coração preto quando o coração preto acaba ele agora eu vou conseguir mais corações esse ai é um fireblast miiii ooooh vamos ver, será que é um fireblast? não, é um coisa que me ferra é um lagrimas lagrimas, menos lagrimas agora eu lanço lagrimas a uma velocidade menor isso é lagrimas que você joga? aham porque sabe como é né você tá só só me quer te matar então se tem um demônio te perseguindo joga lagrimas nele e a vida não é fácil então, lagrimas o que? eu acho que eu to começando a parar de discutir o que são as coisas porque eu já tenho quase essa ideia de nem discutir o que é cada coisa é o etzinho etzinho os primos do joguinho é o ztzinho ah ta esse bicho são seus primos lá é o zlgn parente do ign dropa muito coração eu to tipo olha cartão de credito eita somos poderosos agora posso comprar qualquer coisa no jogo não pode zubat é caolho caolho não, não tem nem olho shhh ah droga segreta da mist vamos ver, vamos ver para onde o chefe quer me levar engraçado é a gente tentando descobrir o que era a boca do Warbuck acho que é um escudo tem uma loja tem uma loja que tem lá em cima vamos ver se vai valer a pena usar o cartão de credito lalala 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 eu não sei que item é esse a caixinha pega a caixinha então pulati ah lá vem coisa ruim lalala 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 mas ela libera um arceus assim que faz você ganhar o jogo automaticamente Entra na caixa O que é o cartão de crédito que tu faz menina? Eu posso usar na loja e eu posso pegar todos os itens de graça na loja Ah, sério? Mata os espiritombia Ah, o Venonete, agora que eu percebi que é o Venonete o bichinho Todo mundo explode quando você perde o coração preto Sim Não mata na hora, mas é forte Muito forte Muito forte Ah, dois mil inscritos no canal E tipo, quando a gente já tinha entrado no Quando eu e o Dioginho tinham entrado no canal Eles já tinham tipo uns 1800 Então era... 1800, 1900, então foi meio roubalheira Roubalheira A gente ia entrar assim tipo Ah, dois mil Ah, eu acho que é Dwebble isso Só fungos Eu acho que o bichinho da direita é Dwebble Eu acho que o bichinho da direita é Dwebble É a calanguejo A calanguejo potlenta leai Que? É, a parte imitou seus parentes Eeeeee, Slurpuff Que virou um Grimer Eu tinha um Grimer dentro dele Olha lá, viu? Eu falei que tinha uns chefes assim Esse Dug Trio Ai meu Deus, esse Dug Trio Esse Dug Trio obeso debaixo aí Ah tá, esse Caracolzinho ali O que é aquele Caracolzinho? Oi, que Caracol? Tinha aparecendo um Caracolzinho aí em cima Eee... Lala! É, esse Dug Lude! Eee, eleuuuul Nossa, lava r expanding Biscoitinho, só me dá um de HP Kindle Agora sempre que eu tomar dano vai ser sempre meio-coração Entre o sol e o imperador eu acho que eu prefiro O imperador é melhor Pra se eu quiser ir rápido, se eu não quiser tipo o sol é melhor Essa tela sempre parece que foi game over Ah o espelho, agora eu posso mudar meu look Hey Tá pelada né É né, porque é importante né, está na moda sempre Lógico, lógico Pronto, tá bonita a Misty Tá bonita, voltou o que era antes, mas tudo bem Tá super waifu Ah, você não viu o caracolzinho agora? Apareceu o caracolzinho Ok, onde você tá? Ah tá, é de lentidão Olha o tanto que drop de coração, aquele item é muito roubado Espiritomb Ah, tem um Minior Nossa, era um Minior É, era um Minior Eu falei Minion eu acho É um Minior Não gosto dessas bosta com Minions Esse jogo é bem novo então né, esse mod aí Sim, os mods estão em alta É Porque teve Grimer de Alola, tem o Minior aí A cena de mods de Isaac é bem grande Eee, mais um coração que eu não vou usar Os Caveira Faca na Caveira Ai Os Spoink Eu gosto como o Sprite dele fica meio cortado Spoink Quando ele pula Spoink 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 Ué, mas o que você pegou? O que você pegou? Nada, porque eu devia ter usado em uma loja Mas aí no lugar aleatório Ae campeão Ae campeão Ae campeão Parabéns Parabéns Hoje é seu dia Que dia mais feliz Muito bem Dunil É, acontece Opa, esse item é bom Que isso? Esse item é bom Calma É o pezinho do papai Você vai ver o pezinho do papai Juju Tá vendo uma sombra no meu cilindro? Eita Sim Vai papai What the hell? Espera ai bizarro Opa Opa, tem Esse carddemon me manda pra É o Lunatunezinho Ele me manda pra Pra sala secreta Em cada andar tem uma sala secreta Você tem que explodir What the fuck é esse? Que medo desse bicho Olha, mais baterias Mais baterias significa mais Coração Mais bateria no celular Julgamento Quer dizer, mais WhatsApp Zap Zap? Os Minion aí O pé é muito bom Minion Ah tá, eu to atacando ele na frente Eu tenho que atacar ele na frente Eu acho o Minion tão feliz Eu gosto do Minion Eu queria ter uma pelúcia do Minion Compra ai Tá Tá, tá Dinheiro ta Doa pro canal Pessoal Tão ai no canal E baixa Uma pelúcia do Minion Pro Dog Antes que ele chore As duas Não, a uma pessoa Ah sim Doze é o cap de vida Os caras A gente não leu os comentários Pô Dos amigos Eu acho que sou eu que tenho que ler Mas tudo bem Vai vai Eu leio, vai Eu leio os comentários Olha, o Emitão Julgamento Wata É uns mendigo ai É, se eu doar dinheiro suficiente pra eles Eles me dão alguns itens Mas como eu não to com muito dinheiro Se você der muito dinheiro pra eles Eles te dão um corpo Wata Esse Onix ai Aaaaah 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 Ah, mas eu achei engraçadinho Não achei legalzinho Ah, esse Onix é o Onix mais Eu posso fazer isso também Na verdade mais fofinho Não Menino Não Não Meus olhos Eles me deram bombas Foi bom Isso é muito errado Olha, é o Rumpel Shining É o Rumpel Shining Ah, tá Voltaram eu pego, o Electrode eu não pego Jesus Que que você fez? Você explodiu os mendigos Meus olhos É, o que você tem que fazer? Como é que tem errado aquilo? Na Cracolante Ah, NÃO MATA TUDO Meu Deus Tem que matar todos esses Cracolantes Pessoal, ignora, ignora Ignora, ignora Todas essas corintianas ai Olha, eu foco aqui Que que isso? Ficou feliz Parabéns Já conheço assim O pessoal que está nos vendo É corintiano Agora eles vão ficar Fez da vida Ah, tudo bem Ah, esporte é tudo amistoso Ah, tudo amistoso Tirando as torcedoras organizadas Nossa, que delicia de sala essa ai Hummm Logo depois a gente come Olha só Nossa Nossa Que coisa bonita Vai ter o menorzinho Que coisa bonita Que coisa bonita Nossa, sala do anjo de novo Estou com muita soja para a sala do anjo Vamos ver se tem um item bom Sou eu que estou transmitindo isso É o Togepi Pega o Togepi Vai que ele usa metronome Usa hiper 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 What the hell Nossa Se o Togepi Batendo um pau Eita What the hell O anjo era um Ho-Oh É o Ho-Oh Shine Se você explodir a estatua do anjo Ele se enfrenta o anjo Mas aparentemente o anjo era um Ho-Oh What the hell E da para você matar ele O que o Togepi está fazendo Ele está fazendo nada Eu não sei O Togepi Deixa ele, tadinho Olha O Ribombs Bombs Bombs A cara de galinha dele Eu não consigo me enxergar no jogo Estou tomando muito dano à toa Se eu não tivesse comigo Ah, morreu Uma chave Ah, morreu Dois de paus Dois de paus O que? Dois de paus Já fiz tudo aqui Vamos ao próximo andar Essa é a transição em Trastão Essa é a transição em Trastão Essa é a transição em Trastão Ué, mas parece muito que é tela de game over Não, de game over é triste Mas você não vai ver a tela de game over Porque você é muito bom Capa Não, depende da minha sorte Mas eu peguei o item roubado Então você não vai ver O Sol O Sol Vamos iluminar o item É o Solrock Ó, agora da para ver o mapa inteiro Ali tem uma sala com item Tem uns Minior aí Ah, mas eu queria uma peluça do Minior Sem essa coisa de pedra dele Que eu acho feio Ele é a versão A versão verdadeira dele É, para de Tocar essas bolas rosas em mim Por favor Esses bichos aqui são São o meu pesadelo Esses bichos Esglele Esglele eu não consigo matar Esglele preto eu consigo O branco não Seu racista Seu racista Seu racista Seu racista Não fui eu Ah, sei O preto você pode matar, né? Meu, muito errado Muito errado Que isso, menino Tá muito errado isso aí E onde? Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada disso Mas você sabe como esse bicho se chama, né? Não Vi Nossa É É É, exato Tudo muito errado É Eu acho que quem fez isso já sabia das coisas Olha! Outro Pokémon Cadê? Uxie? Uxie Vamos ver o que o Uxie faz Ah, é uma bosta também Obrigado Só estão conseguindo os Pokémon de bosta Que isso, menino? Que boca é essa? Só porque tá na live Acho que tá todo soltinho Assim E esse Maroak Dois de coração Asd Ok Vamos responder Isso Isso Vai em cima do Electroja Ah, é Electroja Voltado Tudo mesmo pra final Electrocha Vamos ver o que tem naquela sala Bora Nossa, eu tô com 26 minutos Eu tô bem errado Eu não me culpo Porque Personagem Base dela Ah, eu não tenho chá Pelo aqui Pega Eu tenho 47 bombas E um Togepi falando Pipepi Esses bichinhos Me fazem pensar algumas coisas na vida Tá bom Mas você não precisa ficar falando o que é Certeza 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 Não preciso Não necessito Não necessita Não necessita Pipei Ah, meu Deus O Togepi parece que é um escudo O Ketrack disse É, eu acho que é um escudo Togekiss? Não, não é um togekiss, é um togepi. Vou entrar pelo fundo aqui. Nossa, que sala é essa? What the fuck? Eu nunca vi uma sala assim. O que que faz aquela sala? Se eu tiver a chave suficiente é só abrir os baús. Mas aquela sala é tão fácil de quebrar por causa do tanto de item que tem lá. Se eu tivesse pegado o item dava pra ter quebrado o jogo. Não, não quero isso. Isso faz os meus tiros ficarem assim. Isso é togepi, mano. Ele tá bom parabéns, parabéns, parabéns! E tá certo, ele tá com o mistério do personagem ideal. É verdade. Ah, por isso que eu achei o togepi. Será que é pokémon diferente pra cada personagem que você pega? Não, não é. Já dá pra tu ter uma ideiazinha. É verdade. O que você acha disso agora? A mist tinha um togepé. Eu que lancei esses tantos de lexoronde. Hum, tem uma mão decepada. A mão decepada... Nossa, eu vou fazer isso, já que eu tô sem choro. A mão esquerda. A mão decepada ela troca os baús pra baú desse tipo. Esse baú eu consigo abrir. Ah, tá. Ele normalmente tem umas recompensas ok. Olha a música das caverninhas de Jotô. DTM, Rangedown, obrigado. Horf, obrigado. Horf! Um item que eu não sei o que que é. Vamos pegar. É um rabo de alguma coisa. Esse parece um rabo do meu. Esse foi um rabo do meu. Eu tô com medo do que eu vou achar mais pela frente. Que esse tá com medo de achar o resto do corpo dele. Exatamente. Tipo o pênis dele. Tipo o quê? Não, não repete. Tipo... Ah, um gato morto. Nossa. Achava que era um ratatá de alô. Não. Isso eles não mudaram. Eles não queriam botar um mil morto. Ah, isso é um pedaço do gato morto isso? Aham. Esse rabo aí. Vamos pegar o gato morto? Pega. Por que não, né? Quando eu pego o gato morto eu fico com nove vidas. Porque ele é um gato. Mas o meu coração vermelho fica só em um. Nossa. Mas eu posso sempre aumentar mais. Essa coisa de seguir, né? Essa cabeça. É o gato. Por que ele tá sem pelo agora? Hã? Por que ele tá sem pelo agora? Sei não. Ai. Simplesmente não discuta a lógica. Eita. Eita esses gredos aí. Meio revoltados aí. Elas são mais revoltadas que o gredos normal. Eita. 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 É. Eita. 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 Essa perna é da sua mãe, não é? A mãe da Misty tá precisando fazer uma cirurgia na perna E agora, qual caminho eu escolho? O Anos? Não, não o Anos O caminho da luz ou o caminho das trevas? Sei lá, vai Joginho, escolha aí O caminho da luz Escolhemos o caminho da luz Mas não é a luz ainda Agora nós vamos entrar no Anos Quase Perdeu What the? What the? Chegamos no útero Que? Que? Útero? É Isso fica tão mais estranho com coisas de Pokémon É tipo Eita Estava no útero, ok né Ah, não mudava Sede Eu odeio a música Eu não sei qual música que tá tocando Olha, o Enforcado Mas esse jogo aí Quer ver o que faz o Enforcado? Eu fico Enforcado Eeeepa Do Mar você para no útero Ele só faz isso O Enforcado só faz isso Eu flutuo agora Eu atravesso o chão Quis dar um Chaco Quis dar um Chaco Ah, eu pensei que era tipo Um mamilo Chaco comi Ai Tchau Chaco Ai Olha, um campo de Doa sangue Ai Vai Starb Starb é perigoso Eu sempre morro com os Starb Eu Me lembre de dropar Minha mão decepada depois Porque eu preciso Senão eu perco os itens de graça Tioguinho Again Dooguinho Também E Daniel nem se fala Ei Isso aí já é indefinido Deixa em paz Não, não deixa não Não deixa em paz Não, não deixa em paz Não, não deixa em paz Não, não deixa em paz Olha Duplo dois corações Eu nem consigo mais alimentar o coração É um pedaço de carne Entra no Anus Entra no Anus Esse andar não vale a pena ficar explorando Anus Então vamos entrar No útero você vai para outro lugar Pro útero dois Tá bom Você achou o que? Nada Esse carinha dá para jogar Esse carinha dá para jogar Bota Ok Eu não estou muito a fim de brincar com ele Não estou muito a fim de brincar com ele Que isso menino Olha eu ganhei bolas de aça Ah bolas de aça Mas eu estou com o HP cheio então Bota de aça serve para nada Agora você tem um testículo forte Agora você tem um testículo forte Ai Deus Essa Arvorezinha de Pokémon É sim Qual caminho Qual caminho Esquerda Eita Eita Esses tentáculos não eram brancos Será que está fazendo alguma referência com o Pokémon? Eu não sei que referência é essa não He As poli-leg Socorro está sendo afogado Pará que ficou verdãozinho Vai Amor Esquerda Amor Esquerda Esquerda É a Juliet de Alola Sim Agora que eu vi Está vindo dessa coisa vermelha ai Parece uma espinha Essa é o original doijk E olha, tem um apobulho aqui E nada Epa, dois, sei lá que trouxe Ah, Pokémon nicho, que nojo Não tinha isso na primeira geração Quem inventou isso Vamos mudar para os meninos dessa vez Olha, ele me deu uma caixinha Vamos mudar para o outro Pequena caixa É, por favor, né Para de explodir os mendigas Ah, ele se explodiu agora Como assim ele? Ele jogou eletrode Ele jogou eletrode nele mesmo E agora, o que eu faço? Ele mesmo se explodiu E agora, José? A Sheldon O Sheldon Você lembra do golpe do Sheldon Que ele tacava sangue no chão? O Sheldon O Sheldon O Sheldon O que? Sangue no Sheldon Aí, ó Ele tá usando em mim Ah, lembra Esse Sheldon tá jogando rápido demais Que traque falou Joga fora a mão do macaco Eu vou jogar depois Não agora A mão do macaco E o rabo do macaco? Não Eu vou lá fazer Vou lá soltar meu rabo do macaco No banheiro do Daniel Não, de novo não De novo Eu nem fiz O Juggie tá cagando aí no seu banheiro O que? Mentira O que seria essa mão do macaco aí? É a mão do macaco É o item que eu tô equipado no Quanto inferior esquerdo da tela Não é do macaco, é a mão negra Do macaco é outra Nossa, que ataque do cara Pensa Já ouviu falar Seja jogar um jogo na stream chamado Toho Toho? Tohoku? Jogo da Remilia Ah, da Remilia? É Remilia Palito Da... Eu esqueci Eu acho que eu não tô mudando se eu tipo Ficar perto dele e ficar tipo Por causa de tanto de gente bloqueando as coisas Arceus Todo saldo em Arceus Item bom ou item ruim? Qual que eu pego? Esse da esquerda parece o logotipo de um colégio que eu já estudei É um coraçãozinho pegando fogo E esse é o anjo único Eita, um rooo Oh 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 Só que esse não é shiny Eita! Que isso, ele solta os lasers pelo mamilo? Que isso, mano What the fuck? Tá vendo que as minhas lágrimas agora estão gigantes Aham Olha, achei o erro Aqui ó, 404 Ah E eu completei a chave Eee Que que será que vai acontecer? Vai abrir uma chave? Vai abrir um cadeado? Isso era a... A pata do macaco? Não A mão do macaco Manda o macaco que eu falei dos baús ficarem coisados Manda o macaco que eu falei dos baús ficarem coisados Ah Que item ruim? Qual item? Vamos pegar o item ruim Ih, já era Ah tá Hum, isso aqui é uma bosta Ah, beleza então Não, não é uma bosta Beleza então Mas pra mim não serve pra nada Ah, esse bichinho São mini Econos Por que que... Ah, tem tantos pokémons se dava pra ser esse bichinho Por que eles não se substituem? Que é boss Boss eles não substituiram nisso Pensei que você ia falar que é uma bosta É um monkey Ah, esse é um bosta também É um monkey Mas eles não mudaram nada dele Ele é assim mesmo Aham Porque parece um monkey Não Não coisa Falei errado Eles mudaram sim Ah tá É pra ser o monkey Pensei que ele era assim originalmente Eu ia achar muito a coincidência tipo Hum, coincidência Ah A cara do Onix Ah, socorro Ainda tá atirando da gente Olha só Essas lágrimas aumentaram Desguei a força Desguei a lua Vamos usar a lua Eita Que que é isso? É o Meow e o Mariani Essa é a ultra ganancia Um dos sete pecados Que acontece Ixi Olha os Lampinj E os Baltoi Tem Pokémon que a gente não vai conseguir ver nessa run Porque eles só aparecem no caminho do mal Descuro Descuro Dos cu Que que é isso? Red eyes aqui Ah bom, isso ai não era Pokémon não Eu só acho que essa perna do seu pai é muito apelona Ela é boa Ela é boa Sim Só boa E ela tipo não acaba Daniel? Tipo assim Sei lá Não, é um item que eu pego e fico comendo até o final do jogo Aí você fica acumulando? O que? Os ataques Como acumulando? Não, acumulando os itens assim no céu Sim Olha o tanto de item que eu já tenho Eita Tem uma força Eita Tem uma força Tem uma força É, esse Capetinho Não é força Eu já vou dropar o meu trinket Ele tá Enfimando bem Ah Esse Yuxi ai Não tem você A torre Ah é É de carta de tarô Não é? Aham Agora que eu percebi Por que ela não tá dropando? Eu esqueci o botão de dropar É Provavelmente Dropa o item Tudo bem Não vai me prejudicar muito É Que nem o Kidrag falou Essa perna do pai é muito apelona Ele falou que tira muito dano essa perna Essa perna Sim Sabe o que é melhor sobre isso? É mó boa essa perna Tem um jeito de você ganhar só com essa perna O jogo inteiro? O jogo inteiro? Sério? What the? Você Você pega um item que se você fica parado você fica invulnerável Então você somos dois É só você ficar parado então na sala que ele vai matar tudo Ah Trocaria Só acho que eu tô com uns bagulho me protegendo Senão eu já teria tomado dano Se eu sei Esse cavalo ai Coisa bonita Isso é spoiler Vai ser da nova geração É O Pokémon da oitava geração ai O cavalo fantasma Não Azazinha Não vou pegar aqui Por que? Olha Eu achei o Ash Nossa Você vai matar o Ash O Ash ta meio O Ash ta meio Pelado Ta meio careca pelado Rasparam o cabelo dele É que ele foi pro exército Por escrito assim No original o chefe é o Wise aqui mesmo Então não faz sentido ser o Ash Quer dizer, se tivesse o gráfico o Ash OLELEEEE Explode Isso, você explode também Eu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Você viu o tanto de HP que eu já perdi É o Ash mesmo Era pra ser, mas eles não mexeram nas graças Você luta contra o Ash Contra o Isaac O Isaac Aham Pegar uma chicorita aqui Do Pokémon Go Ai Pokémon Go é tão legal Ele faz você passear pela cidade Procurar Pokémons Pokéstops Ai ninguém mais joga Essa de Corigai vai fugir Vai nada Seu Lazarin Ah, fujo Um baú Um baú grande Por que que apareceu um baú do nada? Por que? Responde agora O nosso livro é de Zelda agora Porque é um baú grande Os traumas de Zelda Deixa eu dropar o item Por favor Por favor Tudo bem Mas eu não to mais com a mão do capeta Por favor Esse é o andar final do jogo Eita O baú O baú Vai acabar aquela porta E vai acabar o jogo Vai Sério É tão pequeno assim o jogo É bem curto Porque se baseia em você jogar repetidas vezes Pra ficar abrindo os itens Ah tá Então Nossa é bem curto o jogo Itens zoados Itens zoados Itens zoados Itens zoados Itens zoados Itens zoados Iiii companheiro Companheiros 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 e companheiras Ó Jiglitinho Ó lá vai o pé do pai Ah eu to com caquinha de nariz eu acho Que? Negócio verde Pra que serve isso? Fica dando dano É tipo Veneno Por aí Olha agora eu acho essas coisas bonitas Dua de paus Dua de paus Dama de paus Que isso É o Gastly? É o Gastly É o Gastly Yeeee Ah não sei Eca que nojo Pokémon old sorvete Tá faltando criatividade. Você sabe qual que foi o original disso? Do que? Do pokémon sorvejo. Do que? O que eles deram reskin foi um cocôzinho. É um cocô na verdade. Nossa. Ó as pernas que não são minhas. É dele? É, é dele. Eu acho que você matou meio fácil ele. Ele é fraco. É, Pikachu! Meu Deus esse Pikachu! Eu to tão ansioso pra ver ele no meu quarto. Meu Deus do céu. Os sinos. Os anéis. O mascote ta franquinha, né meu? Você nunca viu Pikachu assim? Foi uma pena. Eu pensei que era um respaldo. Eu falo que parece a espada do Bleach. Aff, para seu animezão. Seu animezeiro. Um item que pode ferrar minha run completa. O Ketrack ele falou que pra soltar o Trinket segura o control por 3, 5 segundos. Mas tu joga no controle criatura. Então acho que não vai funcionar. É. No controle da Xbox. Hummm. Homem enforcada. Hummm. Se bem que dá pra... Dá pra fazer isso. Ou o jogo não quer que eu drope ou coisa. Tudo bem. Pois é. Eu não sei nem o que é Trinket. Trinket é isso aqui. É a peninha? O que ela faz? É, que eu troquei agora. A peninha eu não sei. Ah, que bom. Vamos ver o que que vai fazer esse item. Eu acho que ele vai me ferrar tudo. Mas vamos tentar. Olha o Eevee! Eu mudei toda a minha run. Eu mudei toda a minha build. Zoroa. E tem um Missignol ali. Você tá meio zoado, hein? O Yuxi virou um Missignol. Meu Deus do céu. Agora... Por isso esse item é bom. Porque ele deixa tudo aleatório. Ah, mas pode ser ruim, né? Dependendo da sua sorte. Eu sei. Eu vou parar de fazer isso. Na próxima vez. Ah, você dá pra usar várias vezes. Não, esse dado que eu peguei. Ele se transforma em qualquer dado do jogo. Mas esse Missignol aí. O original... O nome do original se chama Missing Number. Ah, eu sei. Do item. É. Faz sentido então. É quase a Zelda, não Missignol. Ah, tá. Tem. Olha, um Game Boy! E não é skin! Meu Deus! É o que tem no jogo. Game Kid. Eu viro o Pac-Man. É o Game Kid. É... Você virou o Pac-Man meio do capeta, né? Tudo bem. Eu prefiro o meu dado. Meu dado é mais... A cara do Eevee. A cara do Eevee. Dá pra mostrar os itens mais estranhos. Opa. Você viu que agora minhas lágrimas vão em diagonal, né? Sim. O que é isso? É a forma capeta do Rupa? Rupa. A forma Unbound dele. Podia ser. Seria uma boa. É. Eu sugerei pra eles. Porque aquela forma do Rupa é muito bugada, né? Vamos... Eeeeee! Mudei o item de novo. Olha isso, olha! Nossa, que zona! Agora eu tenho... Que que seria isso? Ele tá vomitando sempre. Eu tenho um Joe Dude. Eu tenho um... O Miami Junior. Um Saber lá e um Rotom. Perfeito. Não vou mudar mais. É o Baoba. Não é Baoba. Aí o... O Triflu andando ali. Qual o nome de seu Joe Dude? É... E além disso... É Balboa. Balboa. É Balboa. É Balboa, hein? Nossa, mais um dado. Mas Google falou que no controle usa isso. O que, será que falou? É o Balboa. Nossa! Sim! Não! Meu Deus! Que coisa horrorosa! Ele tá soltando ervilhas. Pera, ele é... Faz mal pra sair. Por isso que... Se não dá bem. Eeeeeeita! Nossa! Não! 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 Telepios não! Coisa! Ah! Ah! Tá vendo isso aqui? Que que é isso? É uma mosquinha? O nome desse item... Original... Se chama... Hey Listen! Ah! É... Exatamente o que você tá pensando. Eu ia fazer a voz aqui, mas acho que vai doer só um pouquinho no ouvido das pessoas. A voz da Naive. Mais sorte. Vou fazer meio de longe assim. Olha! O Escorta! O Escorta é o final boss. Quem diria? Isso é o Escorta. É? Eu não consigo ver! What the fuck! Ele tem um óculos! Eita! Tô tomando uns danos muito velho. Nossa! Que que é isso? Esse bizorinho que tá saindo de você é seu? Não! Ah! Esse cocô sim! Ei! Ei! Se eu for lá eu venço o Chef. Esse Drifloon andando. Mas eu quero fazer uma coisa melhor que eu consegui fazer. Só pra ver o que que eu vou achar. Você lembra que ele abriu aquela porta, né? Não. Não? Não. Vamos pegar o Gameway. GameKid, menino. Ah! Não é aqui. Olha o erro. Acho que é aqui. Eu tô muito lardo. Essa bombinha feliz aí. Vou pegar a bombinha feliz. Bobbombi. Vou pegar o cocô. É o feijão preto. Feijão preto quando as coisas encostam minhas vira um cocô. O feijão preto. Eita Mega Satan! Essa é a mão secreta. Que isso! Que isso! As mãos dele tão com coração. Isso aí. Esse bicho devia ser o Giratina. Esse é o boss super secreto. Sim, não sei. Devia ser o Giratina. Ai! Ele é o Mega Satan do Pokémon. Pra soltar o Trinket com o controle tem que segurar o RT. É, eu tava segurando. Mas não sei o que aconteceu. Só vou usar o botão RT só. É, então... Vamos ficar com ele até o final, né? Tá, tá certo. Eu tava precisando o LT. Ah, tá. Olha o Giratina. Ah, o Torro. Isso aqui é Torro de novo. Que que é Torro? É isso aqui. Um monte de bolinhas na sua cabeça. Claro. Eu te mostro depois. Não tem um instalado mais possível. Hello. Não agora no stand. Ouch. Ai. Eidro pro coração. Essa cara desse bicho verde. A Misty ficou mega encapitada. A Misty tá possuída ali. Esse bicho aí. Esse anjo que apareceu aí. É um anjo caído. Eita. Eita, eu vou morrer, sim. Seria meio triste. Muito bem, criatura de Siketra. Parabéns, campeão. Você viu que eu salto uns cocôzinhos? Não. De onde você tirou esse... Parabéns, campeão. Eu que falei isso. Então, de onde você tirou isso? Sei lá. Da minha cabeça. Lá do fundo... Não vai saber o que você passa na minha cabeça. Ah, eu sei. Não vai saber. Muita pornografia, sei lá. Não vai saber. Esse bicho verde aí. Ai, Toho. Para. Para com os Toho. Morreu. Ah, essas bolinhas que você tá falando? É. Pensei que tinha alguma coisa na sua cabeça. Ih, morreu. Opa! Eita. Sabendo que eu tô com uma aura verde ao redor do meu corpo. Sim, sim. Mal ólito. É CC? É mal ólito, literalmente. Eu não consigo ver. É tipo uma barreira, é isso? Meio que dá dano. Ah, agora tá morrendo. Você treplou um velhinho. Ih. Aqui é mais Toho ainda. Eeeeeee. Tchau, Satã. Mr. Satã. Ah, eu não vou para esse portal. Não vou? Ah, não sei. Eu não sei o que tem no portal. Tem um superboss. Olha a Navy! Eu não tô afim de enfrentar os superboss. Vamos. Vamos normal. Eita. Esse é o final. Isso tá igual ao anime de... de Pokémon. O que a traque disse? Que isso, menino? Esse é o final que você acha? Eu só acho que... Eu nunca ia jogar esse jogo sozinho na minha casa. Só acho. Eu jogaria. Mas... A noite não. Mas é... Não sei se é... Então no final das contas ele virou capeta, é isso? Não. Mas esse não é o final verdadeiro. Vamos mostrar outra coisa. Tá bom. Já deu uma hora. Vou fazer que nem de acordo com o que eu tava pensando. Ok, mods? Mods. The Binding of Undertaker. Ai meu... Ai, love him. Ai, não. Love him. Ai, não. Agora eu ia iniciar pra deixar bonitinho.